Olha aqui o SP, não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra Foi no baile do bostão que eu te encontrei Tava loucão de lança e eu me apaixonei Quando acendi o beco a gata não entendeu nada Quer usar da minha droga vai ter que dar uma cent... Quer usar da minha droga vai ter que dar uma sentada Quer usar do meu beck vai ter que dar uma sentada Quer bafor a meu lança vai ter que dar uma sentada Dá uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi e hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Quando acendi o beco a gata não entendeu nada de GMG Foi no baile do bostão que eu te encontrei Tava loucão de lança e eu me apaixonei Quando acendi o beco a gata não entendeu nada Quer usar da minha droga vai ter que dar uma sentada Quer usar do meu beck vai ter que dar uma sentada Quer bafor a minha droga vai ter que dar uma sentada Lorra Cone ela ta do que sei lá Acho que é de bala, de lixo também, esses gatual Lorra Cone ela ta do que sei lá Acho que é de bala, de lixo também, esses gatual Acho que é de bala, de lixo também, esses gatual Acho que é de bala, de lixo também, �вид fabulous E aí, é o bicho A cor das nuvens são brancas e a cor do céu azul Esse é o DJ MG que tá mandando essa patura